Os membros da Comissão de Pesca da Assembleia Legislativa aprovaram o projeto de lei de autoria do deputado João Amin, que busca permitir que restaurantes e estabelecimentos congêneres possam adquirir pescado fresco diretamente dos pescadores artesanais e aquicultores. A proposta, que agora segue para a votação em plenário, teve como relatora a deputada Marlene Fengler. A proposição, ao facilitar o comércio do pescado obtido pela pesca artesanal e da produção aquícola pelos agricultores artesanais, direto aos consumidores, possibilita a esses trabalhadores escoarem sua produção de forma mais rápida e assim prover o seu sustento. Nesse sentido, eu observo que a medida visada pelo projeto de lei não contraria interesse público, razão pela qual concluo que merece ser acatada nesse parlamento. Os deputados também aprovaram o requerimento para a realização de uma reunião, com data ainda a ser marcada, para discutir a possibilidade de redução da tarifa de importação de sardinha em conservas de 32% para 16%. O objetivo é fazer o Ministério da Economia voltar atrás na decisão que prejudicaria os pescadores catarinenses. Santa Catarina abastece 70% do mercado brasileiro. 70% dessa sardinha é pescada aqui no litoral rio-grandense catarinense e beneficiada aqui, mas em específico no vale do Itajaí. Eles baixando de 32% para 16%. Esse produto que vem de fora entra com baixa qualidade e, ao mesmo tempo, é uma concorrência desleal. É mais ou menos quando a indústria chinesa quebrou a indústria têxtil de Santa Catarina, do Brasil em si. É a declaração da falência dessa indústria e a gente está buscando sensibilizar, marcou o parlamento, a nossa comissão está se unindo, convocamos uma reunião hoje para chegarmos em Brasília com uma rica argumentação. A gente tem uma reunião já pré-definida lá no Ministério de Economia, junto com o secretário nacional de pesca, que é o SAFER, para que a gente possa debater e sensibilizar. A missão é sensibilizar o governo para que segure. Isso é lobby de empresas do Nordeste que fazem já essa importação e que se articularam bem com o governo federal, vão dar esse incentivo. Porém, isso destrói 20 mil empregos em Santa Catarina.